O Tufão-Hagibes continua se intensificando enquanto atravessa o Mar de Médicos. Com a tempestade ganhando força, apenas 75 milhas ao sul do centro do Tufão... E agora, ventos fortes com rajadas de furacão vão passar pelos campos de pesca. A tripulação do Cornelia Marie faz uma prece antes de enfrentar o mar. Vamos abaixar a cabeça e tirar o capuz, por favor. Senhor, obrigada por reunir a gente aqui no mar. Por favor, nos mantenha seguros. Nós agradecemos pela oportunidade de poder pescar. Em seu nome, amém. Amém. Chegou a hora. Tomem cuidado. Não coloquem a mão perto do equipamento, hein? Vamos lá, pessoal! Uhul! Pessoal, eu tô morrendo de medo desse mar. Olha aí, eu não tenho mais unha pra roer. Mais nada. Daqui a pouco eu vou começar a roer a pele da mão. Os capitães Josh e Casey navegam nas garras do Tufão para pescar com o equipamento lançado semana passada. Cota 32 toneladas. 1% pescado. Vamos trocar. Valeu. Pronto? Se subir uma média de 200, a gente pega a cota nessa fieira. Eu acho que isso não vai acontecer mais. Se pescar 30 ou 40 de média, já tá bom demais. Depois de voltarem mais cedo com problemas no motor... Tem que manter o pensamento positivo o tempo todo. Isso ajuda muito. Os comandantes precisam de um milagre para entrar na competição entre Rússia e Estados Unidos. Atenção, o primeiro corpo chegou. Estando atrasado, eu fico mais nervoso. Será que os caranguejos não fugiram? Eu espero que não. Quanto tem? Quanto tem? Agora é hora da verdade. Nada mal. É, veio um pouco de caranguejo. E são grandes também. Beleza. Tá bom. Vamos ver quanto dá a contagem. 42. 42 tá bom, sim. Mas tem que continuar assim. Com a alta recorde nos preços, 42 caranguejos equivalem a 3.500 dólares no bolso. Anecante. E aí? Uau! Você esperava isso? Olha só, a gente vai se dar bem. 62 nesse. Bum! Bem melhor do que na primeira viagem. Quem diria que a gente ia tirar um coelho da cartola? Apesar da força do tufão, o Cornelia Marie pesca números altos no mar agitado. Não pode reclamar. E garante parte da cota de 32 toneladas, um que vale ouro no cais. Apesar do tempo ruim... Estão justificando o salário. R$ 7,5. Gana no bolso. É isso aí. Tem que trabalhar. Bom. Cadê os outros barcos? Será que eles fugiram da tempestade? Se continuar com essa média, a gente pesca a cota rapidinho. F***. Meu Deus. Cuidado, Keirod. Olha a onda. Cuidado. Segura. Uau! De onde veio essa água toda? Vocês estão bem lá embaixo? Essa foi grande. Alguém aí molhou os documentos? Positivo. Foi a maior onda que já bateu na Casa do Leme, depois da reforma, né? Essa aí tinha uns 11, 12 metros. Você viu a água passando por cima da Casa do Leme? Esse é o nosso trabalho. A gente sabe como é. É a primeira vez que a tripulação pesca com o mar desse jeito. E por enquanto eles estão trabalhando muito bem. Todo mundo sorrindo, apesar de estarem com a roupa encharcada. Mas ninguém está reclamando do mar virado. Cuidado aí na borda. A Mãe Natureza está testando quem merece encher os tanques. A tripulação segue firme. Deus nos presenteou com um monte de caranguejos. A gente não pode reclamar de pescar desse jeito. Tem que ser humilde com o mar. Não vamos parar até terminar. Não vamos parar.